Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago, Epístola, Capítulo 2, Versículos 14 a 18 Amigo ouvinte, é com imensa alegria que aqui retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e este é o programa Evangelho e Vida. Reconhecemos que a vida está presente em toda a estrutura desse planeta, fora desse planeta. Nós percebemos movimento, ou seja, a vida bio, de onde saiba a palavra biologia, o estudo da vida, e nós sentimos a vida pulsando em nós. Olhamos para o nosso corpo, olhamos para o nosso entorno, e vemos vida. Vida pulsando, vida que renasce, vida que caminha, vida que flutua, vida que sentimos pelo ar. Ou seja, a criação divina é a vida, em todas as suas circunstâncias. E aqui, no programa de hoje, o nosso estudo está vinculado à fé, ao capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que transporta montanhas. Comecei aqui com este pequeno trecho da epístola do apóstolo Tiago, ali no capítulo e nos versículos comentados aqui há pouquinho, onde o Tiago fala estabelecendo a diferença daquilo que ele entende ser uma fé morta em si mesmo quando não tem obras, quando não tem atitude, quando não tem um movimento. E como comentávamos há pouco, vida é movimento. A vida está constantemente em movimento. E a fé não poderia afastar-se desse movimento para que ela tenha um sentido, para que ela tenha, de nossa parte, uma melhor compreensão. Quando a gente remonta e lembra, através dos textos que existem, o comportamento, a maneira como Jesus vivia, vivenciava, junto aos seus discípulos e às pessoas, como ele articulava esse movimento da vida através da sua fé, na sua relação com o próprio Criador, no poder que ele próprio desenvolveu em si mesmo. E curou pessoas, não só no sentido físico, mas também na compreensão, onde ele curou o pensamento de muitas pessoas através dos seus ensinamentos. Muitos não foram curados somente do corpo físico ou pelo corpo físico, com doenças que tinham, deficiências de nascimento ou por acidente, mas também muitas pessoas foram curadas pelo que ele ensinava, pela maneira em que ele fazia a pessoa refletir sobre as suas atitudes e elas também se curavam. Um grande exemplo disso é o próprio discípulo Mateus, outro grande exemplo disso é o Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos, onde a cura dele não foi a cura ali do corpo, de uma doença ou de uma deficiência, mas na alma, na atitude, nos valores, na maneira como ele via a vida e a compreendia. E assim, isso tudo não aconteceria se não fosse a presença disso que nós entendemos e chamamos de fé. Essa ligação tão profunda em que a gente estabelece com o melhor que há em nós mesmos e entramos em contato com esse poder superior através da vontade que nos envolve e faz da nossa vida algo muito maravilhoso. E eu escolhi, querido amigo ouvinte, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas, que faz parte das instruções dos Espíritos. É uma parte que Kardec dedica a comunicações que falam a respeito deste tema. E este é o último texto deste capítulo 19. E o título é A Fé Divina e a Fé Humana. Então nos diz aqui o Espírito seguinte a respeito deste tema. A fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Amigo ouvinte, nesse primeiro parágrafo a gente percebe aí como é colocada a questão, onde a fé é comparada a um sentimento inato. Existe em nós desde sempre. Vem conosco, com cada um de nós. E que é a nossa destinação. É como se fosse um elemento profundo que nos liga à própria essência da vida. E à medida que a gente desenvolve a consciência disso, a gente pode fazer produzir coisas incríveis pela força da vontade, de uma vontade ativa. É uma faculdade que ele diz aqui que em princípio ela atente na gente. A gente não percebe, a utiliza até, mas sem ter consciência dela. Mas vamos continuar um pouco mais. Diz aqui o Espírito. Até o presente, até o momento presente, diz ele, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. Porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mais ou menos isso. As pessoas olham para Jesus entendendo que ele era um chefe de uma religião, veio criar uma religião. Quando Jesus não fundou uma religião, pelo menos no sentido em que a gente entende. Jesus fala de uma forma diferente de ver a vida, de sentir a vida, mas se relacionar e correlacionar com essa vida, com tudo que há nela, fazendo que, a partir da nossa mudança de visão e de sentido, a gente possa fazer com que essa vida se modifique. O exemplo que ele usa é do fermento, quando fala que assim como o fermento altera a massa do pão, fermenta e altera essa massa, assim também a doutrina que ele trouxe, ou seja, o ensinamento que ele trouxe, deveria alterar também a massa das consciências humanas. Esse foi um dos papéis fundamentais de Jesus que vem nos acompanhando nesse processo de desenvolvimento das nossas percepções, nos faz compreender e nos estimula isso a compreender a noção da natureza divina que existe dentro de cada um de nós. Ele diz, meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus, todas as obras que eu faço vós também podeis fazer e obras maiores do que estas. E assim por diante, a gente vai encontrar Jesus em vários momentos falando a respeito desse potencial que existe dentro de cada um de nós. E a fé é fundamental para que isso aconteça. E isso, querido amigo ouvinte, não são coisas que somente ficaram no passado para aquele momento histórico da presença física de Jesus no mundo. Isso é para a nossa atualidade. As palavras que eu vos digo são palavras de vida eterna. Então, o sofrimento que acomete o homem na atualidade também o acometia lá no passado. e na atualidade a gente pode e deve compreender o sentido dessas coisas para poder mudar a nossa vida, entender o sofrimento que nos acomete, compreender até que ponto podemos modificar isso, seja para a atualidade, mesmo nesse instante, se é possível a gente transformar as coisas e realmente o é é o que os ensinamentos nos ensinam, mas mudar também o nosso futuro, o daqui por diante. vamos um pouquinho mais no texto que nos esclarece tanto. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos com o seu exemplo também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres se não os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. E aqui ele abre um parêntese para poder fazer com que a gente entenda o sentido dessa palavra milagre e falado por tantos outros companheiros da Rádio Rio de Janeiro porque a maneira que o espiritismo trabalha esse conteúdo essa palavra principalmente é diferente de outras escolas que existem no mundo. Então a palavra milagre na sua acepção quer dizer coisa extraordinária coisa incomum e não uma abrogação das leis de Deus não é nesse sentido Deus não modifica as suas leis porque elas são perfeitas aquilo que é perfeito não precisa ser modificado então se acontecem coisas extraordinárias coisas incomuns a gente no sentido comum acha que aquilo é uma derrogação das próprias leis mas não é são coisas perfeitamente possíveis e é isso que o espírito aqui está chamando a nossa atenção e uma das funções do estudo da compreensão da doutrina espírita e do magnetismo como dizer aqui nos facilita compreender cada vez mais a ação dos milagres nas nossas vidas a fé é humana ou divina diz ele segundo a aplicação que o homem der as suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou as suas aspirações celestes e futuras a gente vai percebendo o quanto esse detalhe de perceber o ser humano enquanto envolvido nas coisas do mundo as coisas materiais e o ser humano herdeiro de Deus que também está envolvido só que no sentido mais profundo com a eternidade com a sua própria imortalidade então repetindo aqui para ficar mais claro diz o espírito protetor a fé é humana ou divina segundo a aplicação que o homem der as suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força o homem de bem que crendo no seu futuro celeste quer preencher a sua vida com nobres e belas ações tira da sua fé da certeza da felicidade que o espera a força necessária e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade do sacrifício e da abnegação ou seja do desprendimento por fim não há más inclinações ou seja não há inclinações ruins que com a fé não possam ser vencidas aqui ele exemplifica as duas circunstâncias do homem envolvido sim com a dinâmica da vida material do seu processo de desenvolvimento onde ele conquista através dessa força através da fé e triunfa dessas dificuldades constrói uma vida diferente e melhor e aquele homem que deposita essa fé em relação a um futuro mais celestial ele percebe que há necessidade de preencher a sua vida com atitudes belas nobres ações que fazem o bem não só para ele mas também para o mundo e essa certeza em ambas as circunstâncias elas criam criam e levam a pessoa a conquistar esse objetivo maior é como se a gente visse assim de dizer diante dos nossos olhos um caminho a fé é esse caminho é esse sentimento como diz lá no início do texto que faz com que a gente estando num ponto a gente vislumbre o outro ponto a que vamos chegar e o que vai fazer com que isso aconteça entre o início e o fim é justamente essa vontade esse outro valor que se atribui a este movimento para que aconteça de fato os verdadeiros milagres como assim podemos nos expressar encontramos aí a mancheias nos evangelhos nos canônicos né e Marcos Mateus Lucas e também um evangelho considerado mais espiritual pelo professor Carlos Torres Pastorino que é o evangelho segundo João a gente compreende que os evangelhos não foram escritos exatamente no momento ali em que Jesus estava vivendo foram escritos muitos anos depois assim nos aponta aí as investigações científicas nesse campo mas elas trazem a essência do ensinamento de Jesus ele não se preocupou em escrever textos e ele próprio não escreveu nada mas a presença dele é tão forte porque ele é o senhor da vida ele é o criador desse planeta junto com o criador de todas as coisas é claro que é Deus que é o nosso pai mas ele é o responsável por esse planeta como o próprio João evangelista seu discípulo como está lá no evangelho segundo João mesmo que tenha sido escrito muitos e muitos anos depois em torno de 60 a 80 anos depois o evangelho segundo João está lá no início que ele fez o mundo criou o mundo o mundo estava no mundo o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu e não o compreendeu como até hoje a gente percebe a dificuldade dos homens compreenderem o papel de Jesus na vida e como diz aqui o próprio texto olharam ele Jesus como um chefe de religião quando é muito mais do que isso se for a religião entendido no seu sentido amplo de religar a criatura ao criador estabelecendo uma compreensão e uma relação mais próxima aí sim a gente pode até usar esse termo também mas não somente que Jesus é esse ser que alcançou o estado divino ele desenvolveu através da fé da experiência do seu tempo em que ele alcançou esse estado de identificação com o próprio criador e se torna semelhante ao próprio criador nesse sentido da palavra semelhante que a gente traz nas escrituras as escrituras trazem para nós para nos dar a noção da proximidade que nós temos com o próprio mestre e assim como ele tem com Deus e Deus tem com todos nós isso é belo demais a gente perceber e tratar desses assuntos como uma fonte de estudos e reflexão pois é hora da gente movimentar os valores que existem dentro de nós mesmo com as nossas imensas dificuldades as escorregadas que damos na vida em relação aos nossos valores e sentimentos mas nunca podemos esquecer que somos filhos de Deus e assim como filhos temos a essência desse criador desse pai em nós em nós mesmos assim como no sentido físico o corpo ele possui a genética dos nossos pais mas mesmo assim existe ali um ser independente o nosso pai e a nossa mãe fornecem a genética a parte física para que se forme um corpo para que a gente utilize mas a terceira parte que vem da vida a esse corpo é que somos cada um de nós e a gente percebe que temos sim em nós a presença dos nossos criadores nosso pai e nossa mãe mas somos nós que vamos ter que desenvolver a nossa própria vida assim também em nós percebemos a ressonância divina em nossa vida em nossos corações e isso não tem como tirar ninguém tem como negar essas coisas isso vai existir sempre porque faz parte de cada um de nós e um dia à medida que vamos desenvolvendo as nossas capacidades vamos encontrar os meios de superar as dificuldades claro que com a ajuda da vida ajuda de pessoas ajuda dos nossos protetores espirituais o estímulo mas somos nós que estamos nos movimentando porque é nós que precisamos nos movimentar e a gente não deveria permitir-se perder uma coisa que é fundamental na vida para que a gente não fique aí esmorecido achando que a vida não tem mais jeito e a gente se entrega e entra nesses quadros de transtornos emocionais e vai perdendo cada vez mais o sentido da vida e mesmo que a gente leve a vida até o fim mas sem qualidade nenhuma então uma palavra fundamental para isso é entusiasmo ou melhor entusiasmo que significa que vem de enteos que significa sentir o divino dentro de si mesmo isso é fundamental não devemos perder nunca o sentido dessa palavra que a palavra dá conta de um valor de um sentimento então não devemos nos permitir perder isso de jeito nenhum e para fechar aqui o texto diz aqui o espírito o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres eu vos repito a fé é humana e divina se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e que não é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas e assina um espírito protetor Paris 1863 tudo isso todo esse poder existe em nós são faculdades humanas e quando a gente fala humana devemos entender no sentido amplo mas principalmente no sentido superior onde a gente está justamente desenvolvendo em nós esse senso de humanidade onde algumas vezes a gente desliza e perde esse senso e tem comportamentos terríveis mas existe esse humano dentro de nós Jesus Cristo é esse ser que alcançou a plenitude da sua humanidade e aqui para que a gente perceba a ação da vontade em nós eu trouxe um pequeno auxílio de um livro maravilhoso do nosso querido Léon Denis chamado O Problema do Ser do Destino e da Dor nas traduções mais modernas mas originalmente é só o problema do ser e do destino é um capítulo que fala especificamente da vontade e o Léon Denis diz aqui em um determinado momento há em toda a alma humana dois centros ou melhor duas esferas de ação e expressão uma delas circunscrita a outra manifesta a personalidade o eu ou seja o ego com suas paixões suas fraquezas sua mobilidade sua insuficiência enquanto ela for a reguladora de nosso proceder temos a vida inferior semeada de provações e males a outra interna profunda imutável é ao mesmo tempo a sede da consciência a fonte da vida espiritual o templo de Deus em nós é somente quando este centro de ação domina o outro quando suas impulsões nos dirigem que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza é por ele que estamos em comunhão com o pai que habita em nós segundo as palavras do Cristo com o pai que é o foco de todo o amor o princípio de todas as ações por que meio ponemos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado pergunta Leão Deni ele mesmo responde pela vontade o uso persistente tenaz desta faculdade soberana permitir-nos a modificar a nossa natureza vencer todos os obstáculos dominar a matéria a doença e a morte a vontade diz Leão Deni é a maior de todas as potências é em sua ação comparável ao imã a vontade de viver de desenvolver em nós a vida atrai-nos novos recursos vitais tal é o segredo da lei da evolução isso é magnífico Leão Deni um poeta que traduz não só um sentido lírico mas traz para a gente uma compreensão da própria ciência que desenvolve a vida nas suas variadas necessidades então a gente entende aqui que Jesus estava certo quando nos diz que a fé transporta montanhas que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer com que a gente mande passar um monte deste para um outro lugar não é um monte físico necessariamente mas é ou são as dificuldades os sofrimentos onde a gente pode se destacar se diferenciar das próprias dificuldades encontrar os meios de superá-las quando não no momento exato aqui e agora mas logo daqui a pouco poderemos sim conseguir superar a dificuldade porque somos espíritos imortais vivemos na eternidade divina porque eterno é aquilo que não tem princípio e não tem fim e Deus é o eterno por excelência e ele nos criou e nos tornou imortais fazendo parte da sua própria eternidade não para que a gente sofra como um castigo porque o sofrimento faz parte do processo apenas à medida que a gente desenvolve e compreende a nossa própria vida a gente vai superando-a e um dia vamos alcançar a compreensão plena assim como Jesus o conseguiu querido amigo ouvinte aqui ficamos com esse papo hoje esse assunto tão bacana tão agradável agradeço a oportunidade o carinho de todos vocês que possamos estar novamente juntos na próxima muita paz a todos a rádio rio de janeiro apresentou o programa evangelho e vida a e impreja e a p Transcrição e Legendas Pedro Negri